Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre correlação de Spearman. A correlação de Spearman é uma forma, uma metodologia que nos permite conhecer a associação linear entre duas características, mas por uma abordagem não paramétrica. A correlação de Spearman também é conhecida como correlação dos postos, a correlação dos ranks. E nós vamos confrontar esse resultado com a correlação de Pearson, que seria uma metodologia paramétrica. A correlação de Pearson a gente já aprendeu sobre ela na playlist Curso Estatístico Experimental, mais especificamente naquelas aulas sobre análise de regressão. Então nessa aula de hoje nós vamos aprender como resolver esses problemas, a associação linear entre duas características. Antes de falar necessariamente da correlação de Spearman, nós vamos começar a falar o que é rank, o que é posto. Rank, posto, nada mais é do que os números que nos indicam a classificação, o ordenamento dos nossos valores. Veja só, eu tenho aqui um conjunto de valores, a gente olha qual é o menor valor que a gente tem aqui, o menor valor é o 5. Então o rank dele vai ser o 1, então a gente coloca o 1 para o menor valor. Depois a gente tem 5.1, no lugar de 5.1 então é a segunda menor média. Aí eu vou colocar 2, 3, vai ser aqui o 5.7, até chegar na nossa maior média, que foi a nossa décima observação. Então eu põe aqui para ler o rank 10. Então nada, o rank, que é a mesma coisa de posto, nada mais é do que o ordenamento dos nossos indivíduos, das nossas observações. Pode acontecer casos onde nós temos aqui números repetidos. Por exemplo, nós temos aqui o 11.2 e temos aqui o 11.2 outra vez. Então tem aqui o valor 6, seria 9.9. 11.2, no caso do 11.2, eu poderia considerar 1 como 7, 8 como 8, mas o rank vai ser o que? Vai ser a média, vai ser o valor intermediário. Então se nós tivéssemos 3 valores, eu poderia fazer 7, mais 8, mais 9, por exemplo, dividir por 3 e a gente achar o valor que nós iríamos colocar aqui. Então quando há empate de um determinado valor, nós vamos colocar como sendo o rank a média destes ordenamentos. Então é isso. Tem o caso onde a gente só coloca a ordem dos genótipos, mas se tiver alguma repetição, algum valor repetindo, aí a gente vai e coloca a média do ordenamento. Agora, pessoal, que a gente já sabe como que a gente faz os nossos postos, o nosso rank, aí a gente pode passar para a parte onde nós vamos falar sobre correlação de espirma. Antes de falar da correlação de espirma, começando aqui pelo que a gente já sabe, pelo que a gente já aprendeu, que é a correlação de pierson. A correlação de pierson, nós temos aqui duas características, uma característica x e uma característica y. A gente sabe que para a gente obter uma estimativa de correlação, basta nós virmos aqui e fazer a soma de quadrada de x e y menos soma de quadrada de x e y que multiplica a soma de quadrada de x dividido por n. Isso daqui dividido pela raiz quadrada da variância de x com a variância de y. Isso é a mesma coisa de fazer a covariança entre x e y dividido pela raiz quadrada da variância de x que multiplica a variância de y. Mas o que acontece? Para a gente obter cada uma dessas expressões aqui, nós podemos expandir a tabela e colocar aqui. Cada um dos nossos valores de x elevado a quadrado, cada um dos nossos valores de y elevado a quadrado e colocar aqui os valores de x vezes y. Depois a gente faz a soma de todas essas colunas que a gente vai ter cada uma das expressões que a gente precisa substituir nessa fórmula. Então, x vezes y, somando todo mundo, dá 9.386. Somatório de y, deu 800. Somatório de x, deu 90. n é o nosso número de observações, a gente tem nove observações. Aqui embaixo, na somatória de x e ao quadrado, 972 e assim por diante. Substituindo aqui na expressão, a gente tem a nossa estimativa de correlação, 0.77. Essa é a nossa correlação de Pearson, tudo bem? Isso daqui é considerado como uma metodologia paramétrica, né? Mas se por um acaso a gente quiser obter uma medida que diria associação não paramétrica, que seria a correlação de Spearman, nós vamos pegar os nossos valores de x e y e vamos obter os postos dela. Então, isso daqui são os postos dos nossos valores, tudo bem? Onde eu estou pegando aqui esses valores e estou colocando em coordenamento. Olha só, 12, 12 repetiu duas vezes, aqui é 6,5. Provavelmente um deu 6, o outro deu 7, colocou o valor intermediário. Aqui também, outra coluna, fez os postos, oposto. E aí, da mesma forma que a gente fez essa correlação aqui em cima, a gente vai usar o mesmo estimador, né? E vamos substituir esses valores agora pelo que a gente vai obter aqui, né? Então, nessa parte que eu expandi nessa tabela, tem cada um dos valores aqui de x², y², x e vezes y e o somatório. Substituindo aqui nessa equação, né? Esses valorzinhos, a gente vai chegar nessa correlação de 0,97. Vocês conseguem ver que tem uma diferença muito grande na estimativa da correlação de Pearson e de Spirman aqui nesse caso, tudo bem? Observações interessantes, né? Esse estimador aqui, que a gente está usando ele tanto aqui para a correlação de Pearson, né? Como para a correlação de Spirman, né? Também com essa correlação de expostos, a gente usa o mesmo estimador, né? Em alguns livros, algumas literaturas, vocês vão ver uma simplificação desse caso aqui. Para a correlação de Spirman, né? Olha só, a soma de x deu 45, que é o mesmo valor da soma de y, né? Então, usando esses raciocínios, a gente consegue simplificar essa fórmula, né? Mas se a gente utilizar essa fórmula aqui só para facilitar o raciocínio, né? A gente consegue resolver o nosso problema do mesmo jeito. E aqui, a interpretação da correlação de Pearson é igual à interpretação da correlação de Spirman, né? Quanto mais próximo de 1, mais proporcional, né? São as nossas duas variáveis, maior associação linear e ação proporcionais. Quanto mais próximo de menos 1, mais inversamente proporcional elas são, né? Quanto mais próximo de menos 1, maior essa associação linear. Quanto mais próximo de 0, né? Menor é a associação linear que a gente tem entre x e y. É uma observação muito legal também para acrescentar. Quando a gente está trabalhando com os nossos valores originais, a gente consegue ver que tem uma mudança muito grande entre os nossos valores. Eu tenho aqui, por exemplo, um índice com 75, né? É uma outra observação aqui com 205, ou seja, aumentou 130 unidades, né? 130 mais 75 dá aqui 205. E quando a gente transforma isso para rank, vocês conseguem ver que a gente tem diferença aqui de poucas unidades, né? Então aqui, 75 para 205, né? De exemplo, a gente tem uma diferença aqui em valores originais de 130 unidades. Quando eu for comparar aqui, ó, essa observação com essa, a gente tem uma diferença de uma única unidade. O que que acontece? Quando a gente transforma os nossos valores em posto, a gente perde essa informação que a gente tem da magnitude das nossas observações, né? Ou seja, isso faz com que a gente perca muita informação na nossa análise. A gente perde toda essa informação sobre o quão uma média, o quão o valor de uma determinada observação é maior do que a outra. A gente só vai ter o ordenamento. E é por conta disso, dessa perda de informação, que muitas vezes estatística não paramétrica não é interessante de ser utilizado, né? Isso vale aqui na correlação de Spirman e também em todos os outros testes não paramétricos. A grande maioria deles se baseiam em postos, ok? Para fazer isso lá no R é muito fácil, né? Nem vou lá no R, só coloquei com os comandos, né? X, a gente consegue carregar com essa funçãozinha C os valores de X e Y carrega os valores de Y. Se eu colocar cor, abre parênteses, X, Y, a gente já vai ter a correlação de Pearson, né? Então, default do R já é a correlação de Pearson. Se eu colocar aqui, ó, método igual a Pearson, né? Vai dar o mesmo valor. E se eu colocar método igual a Spirman, a gente vai achar aqui na estimativa nossa da correlação de Spirman. Então, é só colocar método igual a Spirman. Se nós quisermos fazer o teste de hipótese, eu posso colocar cor.teste, abre parênteses, X, Y, método Pearson. A gente vai ter aqui a estimativa de correlação, vai ter aqui o intervalo de confiança dessa correlação, o número de grau de liberdade da correlação, o valor do teste teve calculado, e aqui nós vamos ter também o p-valor, que indica que essa correlação é significativa ao nível de 5% de significância. Mas seria não significativo, né? O nível de 1% de significância. Por outro lado, aqui embaixo, né, a gente tem a mesma coisa. Tem a correlação aqui de Spirman, temos aqui o p-valor, né? Indicando que essa correlação é significativa mesmo ao nível de 1% de significância. Então é assim que a gente faz a análise de correlação aqui no R, beleza? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai aprender outros testes não paramétricos, né? Se inscreva no canal e ative o sininho aí para você receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima aula!